A briga entre dois homens foi filmada por populares e compartilhada por muitas vezes em redes sociais durante a noite desta segunda-feira. A confusão aconteceu no início da noite na rua Guarani, próximo à Praça Presidente Vargas, em Pato Branco. Um dos homens caiu desacordado após sofrer um golpe do que parece ser um pedaço de madeira. Populares acionaram o corpo de bombeiros, socorreu o homem e encaminhou para a unidade de pronto atendimento. A polícia militar foi acionada e conduziu outro homem envolvido no caso para a 12ª Central de Flagrantes.